Imagem real de buraco negro agora mostra campos magnéticos mapeados. Sabe aquela famosa foto do buraco negro do centro da galáxia M87 que foi capturada pelo Event Horizon Telescope, o EHT? Então, ele se localiza a cerca de 55 milhões de anos-luz da Terra. E agora, os cientistas refinaram ainda mais suas observações e conseguiram fazer uma nova versão que inclui a luz polarizada com detalhes sobre a estrutura do campo magnético desse monstro. A imagem do M87 revelada pelo EHT em 2019 mostrava um anel difuso de matéria ao redor do buraco negro, que também é conhecido como o horizonte de eventos, que é justamente a região de onde a luz não pode escapar e, por isso, nada podemos enxergar ali. A foto não revelava os campos magnéticos em torno do buraco negro, mas ao analisar mais detalhadamente os dados, que foram coletados desde 2017, a equipe descobriu que uma parte significativa da luz ao redor do horizonte de eventos está polarizada. A estratégia usada pela equipe do EHT foi tentar descobrir como os jatos são criados, ou seja, como partículas de matéria podem se aproximar tanto do buraco negro e serem arremessadas para longe através desses jatos. A maior parte da matéria próxima cai no sumidouro galáctico, mas uma fração consegue escapar um pouco antes da ruptura e se transforma nos jatos relativísticos. Assim, os pesquisadores mediram a polarização da luz obtida durante a captura da imagem do buraco negro Messier 87, o M87. Determinados filtros, como lentes de óculos tridimensionais que utilizam o método de polarização e ainda outros fenômenos que acontecem no espaço, podem fazer as ondas de luz vibrarem apenas em uma determinada direção, enquanto a onda de luz não polarizada vibra para todas as direções. Ao determinar a polarização da luz emitida pelo disco quente que gira ao redor do buraco negro, os astrônomos conseguem mapear as linhas do campo magnético na região 1, ou seja, a imagem indica como é a estrutura do campo magnético do jato, um tipo de mapa que só foi possível graças à colaboração de 300 pesquisadores de várias partes do mundo e imagens de diversos telescópios de alta resolução unidos, que criaram um gigantesco telescópio virtual do tamanho da Terra. Essa é a primeira vez que astrônomos conseguem observar a polarização e assinatura de campos magnéticos próximos da borda de um buraco negro. A pesquisa inclusive pode explicar como o M87 consegue lançar os jatos de 6 mil anos luz de comprimento. Isso acontece devido aos imensos campos magnéticos que direcionam as partículas empurrando-as para longe da brutal gravidade do buraco negro. Claro, isso não deve responder todas as perguntas sobre a formação desses jatos de buracos negros, mas as imagens de luz polarizada ajudarão muitos pesquisadores a estudar o papel dos campos magnéticos existentes perto de horizontes de eventos. A pesquisa foi publicada em dois artigos separados no The Astrophysical Journal Letters, em colaboração com o EHT. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo. Obrigado por acompanhar o canal Galeria do Meteorito e até a próxima!